Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial aos Estados Unidos. Ela desembarcou em Nova Iorque na madrugada desta sexta-feira. Dilma Rousseff chegou ao hotel acompanhada de vários ministros e era aguardada pela imprensa brasileira que a acompanha na viagem. A presidenta irá acompanhar a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU e a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, evento que acontece dentro da Assembleia e que começa daqui a pouco. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o discurso do Papa Francisco na ONU. A ideia dessa cúpula é adotar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre mudanças climáticas. A cúpula será marcada pela consolidação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS. 193 líderes mundiais vão assinar um documento em que se comprometem a alcançar, até 2030, 17 objetivos para erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e as mudanças climáticas em todo o mundo. A presidenta Dilma Rousseff discursa na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo. Ela também vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU, que será realizada na próxima segunda-feira. E a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos para participar dos eventos da ONU. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.